Céu, você deu em cima do Muzi? Deu. Ficou pegando a barriga dele. Você queria dar um... Nossa! Falou que queria... Falou que é gostoso. Você tem uma atração em alguns convidados que vêm aqui? Todos. Você só controla, né? Só controla. É isso, esse é o segredo. Mas o foda é que o convidado tá do meu lado hoje. Dá um selinho. Não começa com essas porras, Júlio Cossierro. Não. Tô de férias. Começa com essas merdas. Eu acho que seria legal. Não, Júlio Cossierro... Só você faz as coisas. A cobra cagou em você. Eu beijo o Cartolouco. É isso, é verdade. Você beijou o Cartolouco? Eu beijo o Ninja, mano. Ele me deu três selinhos. Dá um selinho no Ninja. Puta que eu... Não, nem fudendo. Pelo Brasil. Nem fudendo. Desnecessário. Não precisa, né, Ninja? Não precisa. Desnecessário. Não precisa. Não precisa. Eu acho que o Brasil quer, mano. Não, não. Brasil quer. Brasil... Vou chorar. Próxima pergunta. Manda perguntar pra quem? Pro Ninja? Pro Ninja. Ninja. Opa! Pronto. Qual é o tamanho exato... Do Pau do Mítico. A circunferência da cabeça do Igão. Dá. Puta que eu pari. Eu vi vocês medindo uma vez. Aê, gostei. Não tem opta alternativa? Já gostei. 42. 42? É. Errou. 62 centímetros. Eita porra. Não ia saber nunca, mano. Como é que eu vou saber? É uma criança de dois anos, mano. É a Bia. O que eu vou saber? É a Bia. A Bia, sua cabeça? É. Abriram. 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 Tira o fone. Ah, ele tem nem cabelo... Ah, bem agora que eu fui no banheiro. Tem nem cabelo pra limpar. O cara parece um cachorro tosado. Porra, mano. Mas eu sou um cachorro tosado. Olha. Vai, caralho. Calma aí. Olha. Chupa o bico do meu peito e mete com vontade. Chegão quer comer o ninho. Vontade. Sussurrando desse jeito eu gozo de verdade. De verdade. E quando o desejo vem. É você que eu chamo. Que eu chamo. Posso dar bunda pra alguém. Mas é você que eu amo. Você que eu amo. Declaraçãozinha top, hein? Você viu? Ele pegou ainda no caidinho ali e pegou. Pegou no ar. Que declaração. O cara é um filme de terror. Aqui é verdadeiro. Tem um brother meu que fala que eu pareço aquele bicho do eu sou a lenda. Sabe? Aquele... Parece mesmo. Vai começar a escorrer pro umbigo e vai incomodar. Toma cuidado. Olha lá, olha lá, olha lá. Foi na piroca. Caiu na piroca. Olha lá, olha lá. Eita, mais um. Ué, mas o que é pra eu fazer aqui? Se limpar? Não, fica assim até o final. Não, fica assim até o final.